Gente, diante do número de pessoas que precisam de um tratamento, né, contra as drogas, contra o álcool, um grupo de fora, gente, decidiu montar uma clínica de reabilitação aqui em Três Lagoas. O proprietário da instância terapêutica Efésio VI, o Valner, ele falou da decisão de abrir essa clínica aqui em Três Lagoas. A instância terapêutica Efésio VI, ela veio abraçando Três Lagoas devido à demanda e à necessidade, né. Eu, por já ter passado, né, nesse mundo de drogadição e hoje, né, ser um especialista da área, né, com as formações de terapeuta holístico, terapeuta em tóxico-dependência, também escrevi essa cartilha, né, que é a Caminho Sem Volta, onde é uma cartilha de prevenção e combate às drogas para jovens e adolescentes. Sabendo a demanda e a necessidade de Três Lagoas, município e região, a gente escolheu Três Lagoas para estar abraçando essa causa, né, juntamente com as pessoas que vêm nos apoiando, né. Então, é uma clínica terapêutica que atende pessoas com problemas com álcool e drogas. E já está funcionando em Três Lagoas? Na verdade, a nossa inauguração vai ser dia 5 de março, né, agora desse ano. Tudo preparado, tudo montado, né, equipe multidisciplinar totalmente, né, a disponibilidade aí das pessoas que vão estar adentrando ao tratamento, ao acolhimento nosso, né, Adriano Bortolani, nosso diretor de tratamento. Então, assim, estamos aí super ansiosos, né, e cheios de novidades para trazer, né, para todos, inclusive para os familiares que sofrem também da codependência, né, que eu acredito que é o nosso diferencial. Hoje, se nós não formos a melhor unidade, com certeza estaremos entre elas, porque a gente acredita firmemente nesse trabalho, né, nesse projeto que foi criado para realmente atender essa demanda. E como que vai, como que funciona na prática para quem busca um tratamento contra dependência? Na verdade, existem quatro pilares, né, dentro da dependência química que faz parte da recuperação, que é a conscientização, disciplina e espiritualidade, né. Então, assim, a gente preparou, né, com muito carinho, com muito, assim, aconchego, né, os profissionais. Então, assim, poderia ser, né, alguns profissionais daqui mesmo que a gente deu oportunidade, mas nós trouxemos uma equipe que já tinha, né, uma história, né. Adriano Bortolani participou, né, do DENARC, onde combate as drogas aí, tem uma vasta experiência, psiquiatra, psicólogo. Então, assim, são pessoas renomadas que têm conhecimento e também estão aí abraçando essa causa junto conosco. A clínica fica onde? Ela é particular? Exatamente, é uma clínica particular, né, onde a gente tem aí várias metodologias. A gente sabe que cada adicto tem a sua singularidade. Então, o fuljãozinho não é igual ao ciclano, né, cada um tem a sua individualidade, né. O alcoolista tem uma particularidade dele, né, o dependente químico tem uma particularidade dele. Então, assim, a gente modelou, né, em forma de modelagem, para cada um, né, se adaptar de forma singular, de forma única. A gente não vai tratar um alcoolista como um dependente químico, né. A gente vai tratar cada um como se deve ser tratado, com muita humanização, carinho e amor também. Fizeram levantamento, verificaram por que vocês decidiram escolher Três Lagoas? Na verdade, eu tenho vários pacientes que já passaram, né, por eu ser terapeuta holístico. Então, assim, eu abri consultas online, né. Então, eu tenho vários pacientes de Três Lagoas aqui, inclusive, que nos apoiaram, nos incentivaram a vir para Três Lagoas. E acredito que Deus preparou quando pisamos aqui, sentimos muita paz, né, um povo super acolhedor. Então, assim, foi isso que nos fez realmente abraçar Três Lagoas e nos sentir em casa assim como estamos já nos sentindo.